Nossa, o que, Ismael? Tu não gosta de um meme assim, não? De meninos de 12 anos? Não. Esses memes daqueles meninos que acompanham a Lanzoca. Ah, eu gosto da Lanzoca também, lá no Ormond. Ormond. Eu não sei porque é um tal, se tal, era com Cid, aquele marco de freno, e eu não sei o que era. E eu passei, segurei os cinco geradores também. Aí no final, ele ficou me camperando, aí foram tentar me salvar. Tem gravada, Rafa? Tem gravada? Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Eu dividi duas partes. Foi isso. Olha, ela mostrando. Eu sei, tá pronto. É um... Aí os três morreram e eu fugi, né? E aí o povo chega a serra, abriu o porteiro e fui embora. É quem? Não sei, tô com vontade de... E não sei, dar uma partida... Não jogar sério, é uma partida e usar uma lanterna e ser... Eu tenho vontade de ser assim... Nossa, esse som... Eu não gosto desse som. Eu não gosto desse som. Bora. Tem coisa aqui... Ai, apareça! Tudo que faz isso! Eu venho aqui pra não levar a sério. Mas só pra zoar. Fofa, ele é muito bonito. É, mas, tipo, tá ligado, né, que os que eles vão ficar destinados por um segundo, né? Eu, o que é isso, mano? Leva a sério a partida. Eu sei do bug lá do coiso, quem tá aqui? Olha a toxicazinha, toxica, toxa, reclamona, reclamona, pare de reclamar, pare de reclamar. Eu vou esmelar no estupro, pois, no porão, né? Por que você esmelar no porão? Uhum. Vamos ver quem ganha na corrida? Esquadrão, o esquadrão salvando. Eu vou salvar, sim. Pegou a cladete. Pegou o impulso, eu tampo. Meu Deus do céu. Todo mundo pra salvar, todo mundo pra salvar, vai, vai. Todo mundo, vai, todo mundo, vai. Lucas, era pra ter saído? Eu tentei, né? Vem aqui, eu vou curar. A partida já morreu, Ismael. Nossa, calma. Pegou um danço, pegou um danço. A partida já morreu. Já era, acabou. O Lucas caiu, a partida acabou. Vai, geralmente é assim, né? Quando eu caio... Vai procurar a gente, procurar a gente, né, Ismael, vai. No Rei Leão. Procura, procura, procura. Deixa eu salvar e ganhar a fantasia. Tá. Volta em mim, volta em mim, volta em mim, que eu volto pra você. E a outra correndo aí, né? A outra busca saltar. Vai lá. Vai lá. Oi, tá comigo. Tem ela, vai me saltar mesmo. Ai, que vai cagar. Não, acho que essa skin é bonito, essa skin é triste, Ismael. Acho que ele até é pelado. Ai, vai cagar. Ai, vai cagar. Ai, vai cagar. Eu queria grancho pra receber basement. A guria apontando que ele tava ali pra não dar pra curar. Quem que tá aqui? Ah, tá só eu respirando. Ah, não, é a Claudete. É a Tala. Tinha te curado. Tope. Pode curar. Eu gosto que eu tô vai de Skladesh. Não sei. Eu gosto. Acho legal. Acho inovador. Ah, é quebrar tabus, né? Uhum. Mudar o conceito. Ah, o primeiro que eu gosto de inovar, né? Também quebrar tabus. Ai, que só vai do Ezra, hein? Uhum. Ele entrou ontem. Ai, tá que vim. Se você vai salvar o Ezra. Vou colocar até aqui. Cadê o Ezra? E aí vem aqui, Lucas. Corre. Ele vem aqui, ó. Ah, vai não. Vamos fazer o do meio aqui, ó. Falando da 3G. Nossa, eu me assustei. Eu me assustei. Qual do meio? Esse aqui, perto da check. Oh, meu Deus. É que nem a gente tava na parte lá do Wraith do sino silencioso. Aí ouvir dar um grito. Ai, a gente tá aqui. Sim, gata. Sim, gata. Aquela parte do Turo aqui. Foi engraçado. Eu ia ter desistido. Pra carreira de todo mundo. Eu vou salvar. O Wraith tava estressado já. Eu pensei que o Wraith tava estressado porque ele queria fazer a missão. Ele tava com muito tempo que ele não conseguia fazer a missão dele. Aquela pegada de indecente. Ele tá camperando, gente. Ele foi o Wraith. O Wraith. Ele foi o Wraith. Não. E aí, ó. Perdei o Wraith. Ele finge que tu vai. Coitada. Ele tá pra dentro aí. Porque eu tô fazendo o gerador faz horas. Ah, ele quis que ele me deu. Perdeu não, ele me viu. Perdeu não. Eu me curarei, cara. Tu tá me dando baú lá pra curar. E vocês duvidam que eu consiga aguentar ele até acabar o poder dele? Uhum. Ah, também acabou. Vou entrar no meu próximo vídeo. Ah, foi dois minutos, né? Acabou. Eu não disse? Eu não disse! Eu não disse! Aguentou tanto! Ele tá aqui, ele tá no mesmo loop aqui comigo. Mas de game não existe pra ele. Não existe. Eu vou pra casa do meio. Vem pra Shaq, vem pra Shaq. Não, é porra não, tu é doido? Ah, agora tem emoção. É, agora tem uma vai quebrar tabus, né? Olha o outro puxa a Chase. Puxa a Chase, gata. Onde vocês estão? Rodrigo, vem pra Shaq pra gente te curar. Não, me prenda. Eu tô com ele na casa. Pode fazer o gerador. Eu me garanto aqui na Chase. Confia na Kao. Eu vou cair agora. Tem a vez. Tem a vez? Não, tem a vez. Não, tem a vez. Não, tem a vez. Se eu tivesse fez uma. Pronto. Termina, termina, termina. Ai, não, agora não. Era pra terminar depois que eu levasse um Riss. É muito estranho. Eu acho que o One não tem no Edge. É muito difícil a gente pegar um One com o No Edge. É porque ele não precisa, né? Ele já tem um poder muito forte. O Coedão aí, o cacetão dele. Mas geralmente é aquele que não tem como derrubar, né? Nossa, achei. Pra ir. Não, tipo... Olha aqui a per상agem sendo toxic, chamando ele pra Chase. O que ele tem que estar hoje? Não, mulher! Me salvou! Ah! Jako, um nó. Ah! Acai... Ah! Eu não sei se eu salvo ela farmando ela pra mim. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Ai, eu não sei se tem que achar ninguém hoje. Hoje? Hoje? Hoje é na partida. Hoje é na partida. Na partida é um dia. Eu do jogo. E eu recorro do meu lado aqui. Lucas! Oi? 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 Vai pra lá, mulher. Tu tem BT, sua égua. Vem mais pra cá. Calma, deixa ele pegar o do Amaral. Tu já morre, Lucas? Não. Quer dizer, eu não sei. Ele não quer perder o poder dele, mas também não quer. É, espera, espera. Espera, ele não pega lá. Pegou, 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 pegou! Meu Deus do céu! Vou pegar o Mi. Não é o Mi. Não tem muito pra fazer, tá? Ele me deu um... Não tinha, não tinha. Foi pro outro lado. Eu fiquei com medo de apertar o botão e errar. Vai. Vai, tanca, gata. Não deu, no tempo. Vem aqui no botão. Tem que procurar. Ele tá bom. Que diabo é isso? Não. Ah, meu filho, agora se eu tivesse... Não, Lucas. Ah, ele vai. É no último. Meu Deus do céu. Ele tem o cabelo igual da Spirit. Ele levanta o cabelo. Ele vai me esperar, peraí. Espera aí, gente. E tanca ou qualquer coisa. E acho que eu quero sair daqui, Ismael. Você não vai te expulsar? Vai não, vai não. A Mega vai me salvar. Deixa o kit pra mim, sai. Me sai daqui. Olha. Ah! Espera aqui. Por que ele deixou fugir? Desistiu? Eu não entendi, gente. Eu não entendi, gente. Ele reconheceu que eu loopei ele. Eu não entendi, gente. Ele ficou assim. Essa é digna de sair. Isso. Eu vou clipar isso aqui pra vocês ver a coisa que eu nunca sei, gente. Vou lá, gente.